Quem não gostaria de começar a carreira com os conselhos de um rei? Ele veio, me abraçou e falou, garoto, o caminho é esse, tranquilo, tenha tranquilidade e você vai longe. Foi esse o batismo de Cláudio Adão pelo Santos contra o Fortaleza em 1974. E jogar com o Pelé todo mundo sabe que era uma coisa muito difícil, tanto que essa que eu faço, mas difícil. Foi um gol maravilhoso até hoje, começo da minha carreira. Cláudio Adão foi fantástico entre os artilheiros do domingo. Cláudio Adão dominou no peito e bateu de primeira. Gols de vários tipos, de vários jeitos. Em 1984, Cláudio Adão foi jogar no Bangu, adversário o Vasco que ele tinha acabado de sair. Ia tentando fazer os gols deles, dos meus amigos, e eles me seguravam, não me deixavam eu desenvolver. Mas o Cláudio Adão desenvolveu e marcou os quatro gols da vitória do Bangu sobre o Vasco. Esses quatro gols contra o Vasco e fui artilheiro no campeonato, fiz gol em todos os times carioca. O gol de Cláudio Adão, ele fez muito bonito. Pananã, pananã e meteu. Olha só onde é que ele meteu a bola demais, Cláudio Adão. 2 a 0 Bahia. Quando Cláudio Adão jogou no Bahia, o cantor Luiz Caldas era mais que um fã. Luiz Caldas, o gol do Cláudio Adão fez um fricote na torcida do Bahia. Muito mais que um fricote, ele fez, sinceramente, o gol do Fantástico. Dei um díblio no lateral, pra dentro, e fiz que ia cruzar, e meti no ângulo, e a bola entrou. Um gol que o goleiro do Palmeiras, naquele ano de 1987, não esquece. E falar do Cláudio Adão, que era o centroavante do Bahia na época, é falar o que todo mundo já sabe. Que era um atacante com muita habilidade, com muita visão do jogo. Um atacante acima da média. Tanto que, no primeiro jogo, em Salvador, tirou um gol da Cartola. Cláudio Adão também foi ídolo no Corinthians. E no Campeonato Brasileiro de 1989, novamente o Palmeiras. Do Morubi, linda, troca de passes entre Fabinho e Eduardo. E vai acabar num gol de pintura de Cláudio Adão. Demais, de calcanhar. Um gol pra ser revisto, visto, revisto. Corinthians, um, Cláudio Adão. Nome da fera, fera neném, Palmeiras, zero, zero. Como é que você fez esse gol? Falei, eu tô de frente pro meu gol. Então, eu tô vendo, eu tô onde que eu estou. E tava na marca do pênalti, quase. Aí a gente fez o gol de calcanhar. Cláudio Adão tinha fome de gol próprio. Se saciava vendo o que fez. Você não saía quando não passasse os gols do Fantástico. Aí tinha que sair pra jantar, sairia depois do gol do Fantástico. Nos artilheiros de domingo do Fantástico, Cláudio Adão era um prato cheio. Com os mais variados gols e camisas. Fiz um gol, deu um chapéuzinho no goleiro e a bola entrou. E tem o gol jogando pelo Bahia. Dar um chapéu no zagueiro e mandar pra dentro. Flamengo contra o Fluminense. Teve um golaço do Cláudio Adão, em 92, pelo Ceará contra o Ferroviário, que começou 22 anos antes, na Copa de 70 no México. Fiz um gol lá no meio-campo que o Pelé não tinha feito, mas ele passou pra gente que de lá também poderia fazer. O mestre não fez, mas ensinou o aprendiz. Cláudio Adão chegou a ser comparado a Pelé. Até pelo próprio Edson Arantes, o nascimento. Na época, perguntaram assim. Rei, tem ou não tem semelhança? Não, realmente tem. Tem algumas jogadas do Cláudio Adão, quando ele sobe de cabeça, quando ele mata a bola no peito. Às vezes, você olhando assim, realmente lembra maneira de chutar. Mas isso é uma coisa normal, porque ele foi criado conosco lá no Santos, jogando no juvenil, veio da portuguesa no juvenil infantil, e tá sempre vendo. O menino da vila que encantou o rei e se tornou um dos artilheiros do domingo. Cláudio Adão acaba de completar 65 anos de uma vida de sonhos. Muitos sonhos. Quando eu jogava, dormia, acordando, não sei o que. Aí a minha mulher, você tá maluco? Você tem os pesadelos que você grita, chuta e faz gol! Você tem os pesadelos que você grita, chuta e faz gol! Você tem os pesadelos que você grita, chuta e faz gol!